O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? E eu tinha pedido pra vocês fazerem, tá? Nós paramos a correção na 141. Pedi pra ler o texto. Pedi pra fazer 143 em casa, que era ouvir o CD. A 144 era só exercício 1. E a 145 era só aquele da mãozinha, verde e vermelhinha. A 146, viu? Olha só, Guilherme, senta aqui. Não, eu acho que senta aqui, ó. Não, eu não. Não, eu não. Não é certo não. Senta aqui na frente, você. Guilherme, senta ali do outro lado. Não, senta ali pra lá, ó. Nessa fileira aqui, é do lado ali do tel ali. É, a frete ali é... Isso. Olha só, vou só dar um aviso. A tia vai ligar aqui pra falar com os coleguinhas, tá? E já vou ligar de novo antes. Tá? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto